Eia, eia meu policarpo Um dia, se Deus quiser, voltarei pro meu benzinho Vou procurar minha mãe lá na cidade Pois deixo aqui o meu amor e a minha felicidade Eu vou-me embora, vou deixar o meu sertão Eia, eia meu burrinho, triste está meu coração Eia, eia meu policarpo, vai trotando de mocinho Um dia, se Deus quiser, voltarei pro meu benzinho Eia, eia meu policarpo, vai trotando de mocinho Um dia, se Deus quiser, voltarei pro meu benzinho Vou procurar minha mãe lá na cidade Pois deixo aqui o meu amor e a minha felicidade Eu vou-me embora, vou deixar o meu sertão Eia, eia meu burrinho, triste está meu coração Eia, eia meu burrinho, triste está meu coração Eia, eia, eia meu burrinho, triste está meu coração Eia, eia meu burrinho, triste está meu coração Ô viola, ô viola, ô viola iluminar Ô viola foi Deus quem te pôs no meu caminho São cinco duplas de aço bem afinadas no pinho Ô viola, ô viola, ô viola iluminar Ô viola, ô viola, ô viola iluminar É a fé e a romaria, é a vida na canção É o jornal musical, lembrado com o coração Ó senhora aparecida, padroeira da nação Protegei os brasileiros e os violeiros peregrinos Cantadores desse chão E obrigado senhor pela vida, pela viola e pelo pão O cordel, a cantoria, pelo luar do sertão Disparada apaixonada, a viola iluminar Ô viola, ô viola, ô viola iluminada Ô viola, ô viola, ô viola iluminada Ô viola, ô viola, ô viola iluminada Ô viola foi Deus quem te pôs na minha estrada São cinco duplas de aço num pinho bem afinadas Ô viola, ô viola, ô viola iluminada Ô viola, ô viola, ô viola iluminada Onde mora o calisvento e a hoxa consagrada A bandeira do divino para o espírito santo hasteada Cantemos para o divino, ô viola abençoada A viola é resadeira, sei que por mim ela ora E a vida é assim, se canta, se ri, se chora Cinturinha de viola, minha alma apaixonada Ainda bem que eu tenho ela, a viola iluminada Ô viola, ô viola, ô 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 viola iluminada Amém Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Ao cair da tarde no velho terreno A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz dueto perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar na porteira no átio perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de rolar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Com o arvalho da noite deste meu lugar Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Correr pelos campos floridos Eu voltei, eu voltei, eu voltei Eu voltei, eu voltei Eu pronto em vão Porto, eu voltei, euconstruí Com o arvalho da noite deste meu lugar Amém Nossa viagem Não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada É boiadeira Não interessa onde vai dar Tá de passagem Abre a porteira Conforme for pra pernoitar Se a gente é boa Hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira Que é uma doideira Assanha o povo e faz dançar Ou moda lenta Que vai sonhar Já comitiva esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Que é o medo Que é Colândia E o Paia doce Vai descer no Pinguirinto São Lourenço e Paraguai E o tempo bom que tava por lá Tem vontade de regressar Só vou confessar Eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Que vai se tornar Que vai ser Que vai ser Que vai ser Que vai ser A de passagem, abra a bandeira Conforme for pra perguntar Se a gente é boa, hospitaleira A Curitiba vai tocar Moda ligeira, que é uma doideira Ação em povo e faz dançar Ou moda lenta E faz sonhar Onde a comitiva esperança chega já Começa a festa através do rio Onde é com noite aí vai a voz Vai descendo pequenininho Se eu tomeço e o Paraguai For os pra cumpar Cumpar Onde é comitiva Onde é comitiva Eu tenho um cavalo Chega Que na raio Que na raia é corredor Já correu Onde é comitiva Carreira Que cavalo bom Que cavalo bom Que cavalo bom Você foi O melhor O melhor dos meus erros O melhor dos meus erros O melhor dos meus erros Só assim É comitiva O melhor dos meus erros Querido O melhor dos meus erros Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Outra vez Tem festa de pião De pião No Brasil o ano inteiro O povão fica animado Quando o bebê pião montado Num cavalo de rodeio Eu também fico empolgado Quando tenho do meu lado A morena e o copo cheiro Tem festa de pião De pião No Brasil o ano inteiro O povão fica animado Quando o bebê pião montado Num cavalo de rodeio Eu também fico empolgado Quando tenho do meu lado E hoje eu tô solteiro Quero me apaixonar Eu também fico empolgado Eu também fico empolgado Quando tenho do meu lado Quando tenho do meu lado A morena e o capo cheiro E hoje eu tô solteiro Eu também fico empolgado Eu também fico empolgado Eu também fico empolgado Fica perto do rio Fica perto da barranca Do rio Guaraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Eu também fico empolgado 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 Para arrematar as coisas no leilão Satisfeito vou levar você de braço dado Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito vou levar você de braço dado Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado e meu chapéu na mão Vamos chorar, vamos chorar, vamos chorar Caru das festas durando, caru das festas durando Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a comitiva esperança chega já Começa a pescar através do rio negro E a colândia e paiaguá Vai descendo o piquiri O São Lourenço e o Paraguá Ei, quanta lá? Para as faranã, para as faranã, para as faranã Para as festas durando, para as festas durando Pode passar-te, abre a cordeira, conforme for a perguntar Se a gente é boa, pois fica leira, a comitiva vai tocar Manda ligeira, que é uma doideira Manda ligeira, que é uma doideira Assim o povo e faz dançar Oh, moda lenta Que faz sonhar Onde a comitiva esperança chega já Começa a pescar através do rio negro Que é colândia e paiaguá Vai descendo o piquiri O São Lourenço e o Paraguá Ei, tem pulmão que tava por lá Nem vontade de regressar Só no tempo eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco e gelo Fomos pra Curumbá Ei, onde está? Ei, onde está? Fomos pra Curumbá Nem vontade de regressar Só no tempo eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco e gelo Fomos pra Curumbá Para Estarar Para Estarar Para Estarar Para Estarar A diversidade É que as tuas Não, não, não Fomos pra Curumbá Que gostosa Toda vez que a gente encontra um novo amor No jardim das emoções nasce uma flor Cada passarinho inventa uma canção E a luz no olhar é o sol no coração Céu sem nuvem e um perfume pelo ar E o tempo pede um tempo pra pensar Gente grande fica igual criança Peito aberto cheio de esperança De repente o tempo é pouco pra sonhar Quando a gente encontra um novo amor Não importa os anos que viver Não importa as vezes que sofrer Acredita que a felicidade um dia vem Ninguém sabe a hora e o momento Em que vai chegar o sentimento Quando ele vem ninguém consegue disfarçar Não dá pra controlar Coração maior que o pensamento Entra sem pedir consentimento Faz o que me quer o amor Chega sem avisar Quando menos se esperar Quando a gente encontra um novo amor Não importa os anos que viver Não importa os anos que viver Acredita que a felicidade Acredita que a felicidade um dia vem Ninguém sabe a hora e o momento Ninguém sabe a hora e o momento Em que vai chegar o sentimento Quando ele vem ninguém consegue disfarçar Não dá pra controlar Coração maior que o pensamento Entra sem pedir consentimento Faz o que me quer o amor Chega sem avisar Quando menos se esperar Coração maior que o pensamento Entra sem pedir consentimento Faz o que me quer o amor Chega sem avisar Quanto menos se esperar Quem não Quem não conhece a beleza destas matas, quem não conhece uma rua de café, quem não conhece estas fontes e cascadas, uma rocinha, um ranchinho de sapé. Quem não conhece a batida de um machado, quem não conhece uma colheita de algodão, quem não conhece um violeiro apaixonado, uma viola, uma saudade, uma canção. Assim é que é o sertão 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 Quem não conhece o cantar da passarada, o milho verde vem no ponto de colher. Quem não conhece a primavera perfumada, perca uns dias e venha de perto ver. Quem não conhece um estouro de boiada, que o fazendeiro tem orgulho de ser sua. Quem não conhece o sertão Quem não conhece a festinha de terreno, que só termina quando se esconde a lua. Assim é que é o sertão 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 Quem não conhece o bigáfio da capela Casamento inteiro como ele outro não há Quem não conhece que a capocra foi mais bela Que a natureza até hoje pode dar Assim é que é o sertão 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 Toda vez que eu viajava Pela estrada de ouro fio De longe eu avistava a figura de um menino Que corria de a cordeira Depois via me pedindo Toque o berrante e seu ouro Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda E ele já ia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão Afora meu berrante A tocando No caminho dessa vida Muito espinha eu encontrei Mas tem um calor mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu fiz bem Vendo a porteira fechada Vendo a porteira fechada O menino no avisteu Apiei do meu cavalo Num canchinho Veio na chão E uma mulher chorando Quis saber qual abração Foi a lei do rei do prato E vejo a cruz do estradão Quem matou meu filhinho Eu fui um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu grande do teu triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando vivo a viagem A cruzinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Sei que o meu grave estoura E que eu preciso ir atrás Deste pedaço de chão Derrante eu não toco mais O seu grande do 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 seu Obrigado.